E aí, pessoal? Eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, e hoje a gente tá com Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. Esse é o livro 8, tá, galera? Muita gente perguntou, porra, mas não ia terminar no 7, não ia terminar no 8, não ia... Não. Vai até o 9, saiu 9 nos Estados Unidos. O livro 9 é o livro final, tá? A gente sabe que a saga se encerra. Eles já estão falando de fazer alguma coisa depois do Cavaleiro das Trevas 3 por lá, porque a série vendeu super bem, e não é à toa, tá? Realmente o Cavaleiro das Trevas 3, na minha opinião, tá no mesmo nível do que o Cavaleiro das Trevas original. Eles mantêm esse universo de uma forma como não fizeram no Cavaleiro das Trevas 2, e no 3 eles conseguiram superar aquele volume 2, que foi uma porcaria, e pra mim, muito disso tá na mão do Brian Azarello, que divide o roteiro com o Frank Miller, tá? Eu peguei essa capa variante, embora todo mundo critique, né, a figura super estilizada que o Frank Miller tá fazendo na Mulher Maravilha, eu gosto desse estilizado dele, acho que é pra ser feio mesmo, acho que é pra ser bizarro mesmo, e eu achei muito legal, né, o jogo que eles fizeram em sangue com o logo da Mulher Maravilha, então eu peguei a capa variante nessa edição, não vou pegar a capa original, tá? A mini HQ que vem nessa é a Detective Comics número 1, Detective Comics versão Universo Cavaleiro das Trevas, como nas outras ela vem com capa cartão, mas é aquele cartão um pouco mais grosso do que a capa cartão normal, que a gente tá acostumado de outras edições, ela tá com um acabamento em verniz, tal, bonitinho, e nessa grandona aqui, a arte é do Andy Kilbert, tá? Arte final do Klaus Johnson, roteiro dividido do Frank Miller e do Brian Azarello. Nessa pequenininha, daí sim você tem a arte do Frank Miller, roteiro do Frank Miller com o Brian Azarello, e a finalização também do Klaus Johnson, as cores são do Alex Sinclair, galera, então eu acho que as cores fazem uma diferença grande, sinto saudade da época da Lynn Varley colorindo e fazendo a arte final, mas beleza, aguenta a bronca. Tô passando assim por cima só pra galera saber, vem a história normal, no final, como é tradicional nesses volumes, tem os lápis aqui do Andy Kilbert, a arte final do Klaus Johnson, tem uns extras aqui, e os extras ocupam até que uma parte grande da revista, tá? Que é bem curtinha, na real, a história do Cavaleiro das Trevas 3 em todos os volumes. Pra quem não leu ainda e não quiser spoiler, passa, corre lá pro final do vídeo que agora eu vou falar de spoilers, então, se você continuou, vamos falar, dessa vez a gente acompanha agora, né, o Batman renascido do Poço de Lázaro, ele chega lá, tipo, a gente tá lá acompanhando a Batwoman, né, que é a Carrie, ela agora sumiu, conversando com o Flash, que tá se recuperando de ter tido as pernas quebradas, e aí eles chegam lá, e o Batman tá novinho, mas ele tá meio perturbadão da cabeça, e enquanto isso, em Temiskira, né, na Ilha Paraíso, as Amazonas tão enfrentando os kriptonianos, como isso é possível? Você me pergunta, óbvio, magia, né, galera? Os kriptonianos são contra, né, tipo, eles são vulneráveis à kriptonita e à magia, e você vai tendo esse paralelo, isso aqui eu achei muito legal, que é o Batmóvel de 1952, o Batman resgata, ele começa a reclamar com a Carrie que ela detonou o Batmóvel, e ele vai lá e vai atrás do Batmóvel de 1952, então, o que dá pra entender é que esse universo de Cavaleiro das Trevas vai ser meio que um universo paralelo aí, que vai tentar homenagear, né, os super-heróis da Era de Ouro, né, sei lá, a fase da Era de Ouro, dos... não sei, vamos ver o que vai ser disso tudo, enfim, temos uma batalha animal e sangrenta, do jeito que tem que ser, entre Amazonas mágicas e kriptonianos ensandecidos, e pra variar não acontece muita coisa, a não ser a Diana destruindo o mundo, com um bebezinho, né, com o pequeno Jonathan Kent nas costas, Jonathan Hell, será, né? E basicamente é isso, tá? Próxima edição conclui essa saga, na mini-saga a gente acompanha uma aventura do Batman e da Batwoman, eles vão atender um crime em Gotham, é a Bruno que tá atacando junto com uma gangue de coringas, tá? Então, basicamente, você vê que a Bruno teve algum passado com a Comissária Indel, e é isso aí, é só o Batman atendendo a um chamado, e a Comissária Indel toma alguns tiros, vamos ver se ela sobrevive ou não, a história vai continuar, e esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu a nossa review, deixa o seu like, comenta o que você tá achando de Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, próxima HQ conclui a saga, galera, também compartilha o vídeo pra dar uma ajudada aí no canal, não esquece de conferir os outros vídeos, clicar no logo do Sobre Capa pra se inscrever se você não for inscrito, e se liga no Facebook, Instagram e Twitter, conteúdo de lá é diferente, aqui tem vídeo novo todo dia, e a gente continua só com a ajuda de vocês, é isso aí, valeu!